Partido Ecologista Os Verdes No nosso dia-a-dia, as escolhas que fazemos condicionam a nossa vida. Quando optamos por ir de transportes públicos para o emprego, evitamos lançar para a atmosfera cerca de 35 mil toneladas de carbono por mês. Estamos a reduzir a nossa dependência do petróleo, a nossa dependência das importações e, consequentemente, a nossa dívida externa. Quando poupamos energia usando lâmpadas e eletrodomésticos mais eficientes, estamos a reduzir a necessidade de investir em novas infraestruturas elétricas, como sejam barragens, linhas de alta tensão ou centrais termoelétricas. Quando compramos produtos nacionais, estamos a contribuir para melhorar as condições de vida dos nossos agricultores, dos nossos pescadores, estamos a dar uma nova dinâmica à economia portuguesa, reduzindo a nossa dependência externa. As nossas escolhas e opções têm impacto nas nossas vidas e no nosso país. As opções do governo têm um impacto extraordinariamente mais vasto e mais profundo. As opções e o rumo que o governo está a tomar com a política económica e com o orçamento do Estado vão agravar de forma dramática o desempenho da nossa economia para garantir a concentração de riqueza num pequeno punhado de grupos económicos e a comprometer por décadas o desenvolvimento do país. O governo opta por continuar a linha de privatizações de setores estratégicos, permitindo a consequente fuga de capitais e de lucros. E, no entanto, sobre as parcerias público-privadas, continua a não haver nada em concreto quando estas absorvem uma grande fatia do orçamento do Estado. O governo opta por juntar aos cerca de 1.100 km de linha férrea, encerrados nos últimos 20 anos, mais 600 km. Quando se registra um crescimento de utentes de transportes públicos, o governo opta por privatizar mais e aumentar os preços em mais de 20% só este ano. Mas com toda esta austeridade, o governo opta por prosseguir com o megaloman Programa Nacional de Barragens, que irá consumir ao erário público cerca de 16 mil milhões de euros, com a construção de 10 novas barragens, cujo contributo será zero em termos de produção efetiva de eletricidade. Num país onde o tecido empresarial e o mercado interno estão cada vez mais degradados, o desemprego ultrapassa os 12%, mais de 700 mil desempregados, com garantias de serem mais no próximo ano. As nossas opções não podem ser a indiferença e esperar que a austeridade nos vá aniquilando lentamente. Eu opto por agir. Eu opto por intervir para mudar. Eu opto por intervir. Eu opto por agir. Nós optamos por lutar. Eu luto pela defesa dos nossos direitos. Está nas nossas mãos, todos nós seremos os agentes da mudança. Partido Ecologista Os Verdes.